Vamos então trazer um pouco desse panorama da indústria automotiva. O que contribuiu para esse resultado, tanto de melhora nas vendas, quanto na produção? Um dado importante é que, pela primeira vez, foi o primeiro mês, nos últimos 18 meses, que nós não tivemos nenhuma fábrica parada por falta de componentes. Em especial, a gente tem falado muito da falta de semicondutores. Então, nos últimos 18 meses, nós sempre tivemos paradas de fábricas por falta de componentes e esse foi o primeiro mês que a gente trabalhou com todas elas operando. Pontualmente, claro, pode em algum momento haver uma interrupção, mas momentânea. E isso contribuiu muito para que a produção fosse bastante robusta. E as vendas vêm vindo no ritmo porque a gente está passando por um momento em que a nossa crise não é de demanda, é uma crise de oferta, exatamente porque há uma dificuldade de fazer essa produção. Então, o mercado vem, aos poucos, se recuperando. A gente teve um primeiro semestre bastante difícil, em função desses inconvenientes por falta de componentes, mas, aos poucos, isso vem se recuperando. As férias também, na Europa, no verão europeu de algumas montadoras, permitiu que a gente trouxesse componentes para o Brasil. Então, isso nos ajudou a recuperar um pouco essa produção que não pôde ser feita no primeiro semestre. E agora nós estamos vendo os resultados e a nossa expectativa é que, também, até o final do ano, isso continue evoluindo. Essa falta de componentes ficou muito evidenciada por conta da pandemia de Covid-19. A gente tratou muito aqui sobre isso, Marco, falando, inclusive, sobre essa falta de semicondutores. O que vem sendo feito no sentido de diminuir essa dependência do mercado internacional no que se refere aos semicondutores? Houve algum avanço nesse sentido? O que tem sido feito, na realidade, é uma busca de aumento de produção desse componente. Então, não logicamente feito pelo Brasil, mas o mundo inteiro, porque isso é uma crise mundial, não é uma crise específica aqui local, tem procurado aumentar a produção de semicondutores. Inclusive, o nosso presidente, Marcio Lima, que deveria estar aqui com vocês, não está porque foi em viagem ao Japão na busca de tentar atrair investimentos para o Brasil também para se criar aqui condições de produzir localmente semicondutores. Então, o que a indústria tem feito é procurado alimentar essa expectativa de investimentos para que você consiga superar esse momento. Como você disse, Carol, a pandemia acabou provocando esse desarranjo na indústria de autopeças mundial. Isso nos afetou brutalmente. O reflexo foi esse início de ano bem complicado. E, Marco, você falou de expectativa. Qual é a expectativa para a venda de veículos agora em 2022 e também se a gente consegue já traçar aí um cenário para 2023? A expectativa é que a gente continue nesse patamar, que foi as vendas agora no mês de agosto, próximo das 200 mil unidades, torcendo para que a gente não tenha falta de componentes, que a gente consiga perceber esses componentes e fazer uma produção cheia. e chegar ao final do ano com a projeção que a Anfávia fez na metade do ano, que já era uma projeção revisada de janeiro, mas um número muito parecido com o número do ano passado. Ou seja, nós estamos falando aí de 2.140 mil unidades para esse ano. Marco Saltini, vice-presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Marco, mais uma vez, obrigada por essa conversa. E, mais uma vez, mil perdões pelo erro aí ao creditá-lo aqui na nossa programação. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.